Vamos lá pro papo reto. Manda aí, Zóio. O que tem de perguntas aí? Tem aqui uma pergunta aqui. O Pedro Alcântara. Como que é? Eric colocou assim. Como que você chegou nas paletas de cores do seu persona? Você fez algum estudo isso? Uma coisa que a gente tava falando lá fora. A gente começou pela cor bambu, tá, né? Até chegar, não é? É, então, nesse personagem que eu tô agora, foi porque eu queria fazer um personagem que era parecido comigo. Então, eu comecei a usar muito, sei lá, a paleta de cor que aparenta minha. Aí, então, as roupas que eu usava também, muito desenho, sei lá, antigo, era a roupa mesmo que eu tinha, sabe? Às vezes eu tenho muita camiseta listrada, tá ligado? Calça azul. Aí eu sempre fazia essas paletas, assim. E aí, tipo, eu fui buscando também aquelas cores que complementavam as outras, você sabe, tipo... Ah, eu vou fazer, tipo, um um personagem aqui, eu vou fazer ele, tipo, sei lá, de verde, roxo e laranja, tá ligado? São cores próximas. Aí, tipo, cores próximas, assim, que vai combinar, sabe? Então, às vezes, eu, tipo, eu faço uma paleta de cor que não combina nada, mas, tipo, às vezes parece que, tipo, as roupas que você tá usando, tipo, no dia a dia, que você saiu, sei lá, pra comprar pão, tá ligado? Acordei assim, tô saindo, né? Dá hora. Tem mais aí? É, tem a Simone. São quatro perguntas. A Simone, ela fala do grafite nas mídias sociais. O que você... Qual que é a sua ideia? Qual que é a importância das mídias sociais, assim, né? Você acha que ajuda, atrapalha? Você acha que tem cara que fica, mano, biruta na... É. Porque tem muito cara que, mano, fica, tipo, viciado nas mídias sociais. Se alguém não curtiu o trampo dele, o cara já, mano... Mano... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ajuda também, né? Acho que, assim... Funciona, né? Eu acho. Eu, pelo menos, assim, eu vejo que, sei lá, as mídias sociais, elas são, sei lá, ferramentas que ajudam, tipo, a divulgar seu trampo. Só que você não pode ficar pirado nisso. Tipo, ah, o post tem um negócio aqui e não teve engajamento, não teve curtida, tá ligado? Não, tipo, mano, tá ali, mano. Quem quiser ver, entra ali e já era, tipo... Sempre tem o... O lado positivo da parada e o lado, tipo, negativo, mano. O lado negativo é que as pessoas ficam pirando nisso e acaba, às vezes, até, como você falou, tipo, perdendo a essência da... Do, sei lá, do que é o grafite, tá ligado? Acha que, tipo, sei lá, eu tenho que fazer um grafite pra postar, tá ligado? Pra você alimentar uma rede social. Não, mano, eu faço grafite que... Mano, tem muito rolê também que eu fiz, mano. Nem postei, foda-se, tá ligado? Tipo, o que é importante, tipo, eu e meus amigos fez ali na hora, a gente deu risada. Sim, a vivência, né? É, às vezes, só eu preciso ver aquele registro, ele não precisa, tipo, mostrar pro mundo, Eu acho que a rede social serve muito, assim, pra você ter um portfólio, né? É, um portfólio, mano. De repente, você... Alguém, pô, você tem uns trampos pra mim ver, pra você fazer, pra mim ver... É, então, daí você manda, tipo, ó, meu trampo é esse daqui. Às vezes, até, tipo... Sei lá, se for fazer um rolê assim na rua, você quer fazer um autorizado. E a pessoa, não, mas qual é o seu trampo? É, muitas vezes eu usei o Instagram pra mostrar e consegui Moura. É o álbum, né? É, tipo, mas ele não vai chegar assim, ah, não, eu sou um artista aqui que eu tenho 100 mil seguidores. Não, não acho que não, tá ligado? É, tem uma galera que pira nisso aí, mano. Tipo, mano, aí a pessoa vai olhar assim, tá, caguei. Porque é até estranho, porque, assim, aquilo que você acha que vai dar like, vamos imaginar, aí você fala, não, isso aqui vai estourar. Não estoura, aí o outro nada a ver. É, tipo... Um que você posta lá, dá mais like do que o outro. Então, acho que a galera pira, né? Tem esses bagulhos, que às vezes o tempo seu tá muito louco, muito da hora, assim. Você posta lá, mano, poucas pessoas viram, assim, mas aí? Você vai ficar, tipo, bravo, pirado com isso, mas aí, mano, o importante é que você fez um trampo da hora, você teve o conhecimento, tipo, se aprofundou nos estudos pra fazer aquilo ali da hora e manter, tipo, a evolução, né? Acho que esse é o mais importante, né? Sim, eu também acho. Vamos ver, tem mais uma aqui. O Mauro, ele fala assim, onde vem as inspirações dos temas? Acho que a gente falou isso no começo, né? É, então, acho que... O teco... É que, tipo, essa ideia das historinhas, né? Tipo, mas... Eu tenho muita inspiração de música, mano. Tipo, eu passo o dia inteiro escutando música, tipo... E quando eu também tô sem fazer nada, eu vejo filme, série, desenho, tipo, anime. Mano, eu gosto muito, tipo, Mas isso daí abre, né? E abre, mano. Dá uma abertura muito boa pra quem... É conteúdo... Sei lá, pra quem gosta, assim, mano, se você saber, tipo, separar os conteúdos e falar assim, ah, mano, eu vou pegar um pedaço desse, vou juntar com um pedaço desse e criar, mano. É que nem quando eu criei o personagem, assim, o Valdir. Eu tava... Eu tava... Na época eu tava, tipo, vendo muito a Hora da Aventura, mas eu também tava vendo, tipo, uns Muffet, tá ligado? Tipo, que nem a Vila Séssima, e aqueles bonequinhos que... Que eles são... Tipo, fantoches, sabe? Sim, pode crer. E aí você vê que eles... Eles têm os narizinhos, tipo, cada cor, os olhão, tipo... Sem sobrancelha, assim, que parece que ele tá com aquela, tipo, expressão meio anestesiada, tá ligado? Aí, tipo, eu peguei essas referências, assim, mano, eu quero fazer algo parecido com isso, que, tipo, o personagem tem essa cara, tipo, meio melancólica, tipo, que ele não demonstre muito a expressão do que tá acontecendo, mas o cenário, sim. Tipo, mas aí as roupas vivas, tá ligado? Bem viva. E, tipo, ser os personagenzinhos, tipo, o fim da Hora da Aventura, assim, tipo, o corpinho, cabeça, tá ligado? E ele sempre também andar de dois, ele e o Jake. O Jake. É, então... Eu sempre gostei dessas paradas, assim, e aí, mano, é só você saber, tipo, manusear aquele conteúdo, tá ligado? Lógico que você não vai copiar, tipo, se você controver ali e falar assim, mano, vou fazer igual esse daqui. Mas é, tipo, você adaptar pra sua arte, mano. Isso, você pega a essência ali. E é legal também que o Mickey falou das roupas, né? Nunca é a mesma, é aquela... Sim, é, sem dúvida. Então, vai de acordo com até a sua própria roupa. Então, isso é muito louco. É verdade. Ah, é aquele persona da calça roxa? Não. Cada dia ele tá com uma roupa. Então, isso é legal também. Que som você curte, você ouve, assim? Mano... O que você gosta mais de escutar pra fazer o esboço, o desenho? Mano, eu gosto... Eu gosto muito de rap nacional, gosto de rock. Rap também, de fora, tipo, eu absorvo bastante. Eu não tenho, tipo, um estilo, assim, tá ligado? Mas eu gosto muito de artista, assim, tipo, que tenha os conteúdos. Tipo, hoje, assim, eu tava, tipo, desenhando, escutando, tipo, o Arnaldo Antunes, assim. Louco. Mano, muito louco. E, tipo, ele é foda. Muito, mas é louco. Então, aí, as letras dele, tipo, já geram uma inspiração. Que você pode pegar uma frase ali, tipo, transformar num desenho, sabe? Aí, tipo, eu gosto muito também de escutar, tipo, nação zumbi, assim. Que é, tipo... Ação zumbi. Que já é algo mais... Tipo, voltado pro surreal ali. Aí, você pira, mano. Tipo... A música ajuda muito, né? Ajuda demais, mano. Ele tá sem presente, tipo, andando do lado a lado, também. É, eu acho que é música e arte, mano. Acho que uma não vive sem a outra, assim. É muito foda. Tem mais uma aqui, uma do Agnaldo. Mas você já respondeu. A gente já comentou. Quem foi a sua inspiração no grafite? Então, vamos aí mais os seus... Aquela galera lá. É, então, a galera. Show? Show de bola ou papo reto? Papo reto. Amém.